Vou pedir inspiração ao nosso Pai Divino Pra nós contar a história de um poeta no destino Que está imortalizado, esse poeta que eu falo É saudoso Manoel Laurindo Em 2019, assim eu fiz atuado Falando em Manoel Laurindo, uma pessoa estimada Só trabalhava com gado, cantava muito inspirado Nas festas de vaquejado Dia 4 de agosto de 2015, o ano Manoel Laurindo sofreu um golpe muito tirano Em Doriaxa cidade, foi lá no currado do gado No sertão abagoando Assim eu fiz atuado com muita dedicação Há perdido de um amigo que tem um bom coração Que nunca despreza famílias nas horas da precisão João Laurindo, seu irmão, quem mais estava ao seu lado Além de irmão parceiro, com quem mais ele cantava Essa mancha nunca falha, da sua mente não sara A triste fatalidade Mauro que é seu sobrinho, me perdiu essa toada Marciana, sua esposa, talvez sobrinha adorada Pediu pra mim cantar, e assim eu fiz a toada Bonita e bem desenhada Se isso o Laurindo é irmão, pessoa muito legal Conversava com Manoel, nas horas que precisava Eles eram tudo unidos, ninguém não sabe o motivo Dessa tragédia brutal Miúda, sua sobrinha, criou-se muito afastando Mas sempre muito feliz com as músicas que ele cantava Hoje só resta a história Que ele deixou no passado Zé Antônio especial Não sente mais alegria Onde mais ele passava Visita sua família Marquinho é seu filho amado Não tem mais prazer na vida Maria Helena ainda sente A falta que ele faz Suas filhinhas lamentam A peca do seu papai Que hoje mora lá no céu Que foi pra não voltar mais Peba do gado também Ficou bastante abalado Quando soube da notícia Quase não acreditava Ainda hoje sofri sente Com essa sua viagem A lagoa ficou triste Pernambuco se chocou Com a morte deste poeta Artista e grande cantor Que nunca fez mal a ninguém E a todos só fez o bem No lugar que ele passou O nordeste inteiro parou Com triste aconselcimento Seus amigos de infância Chegaram nesse momento O povo todo chorando E Manoel Laurindo chegando Próximo seu sepultamento Ofereço essa toada Que acabei de cantar Pra essa família Laurindo Que são muito especial Que ela vai ficar gravada Para vocês escutarem Vida enganosa Vida enganosa É Boa, vamos lá Tchau Tchau